Técnicas de campana para vigiar a ação dos bandidos, maneiras ideais para fazer investigações em cenas de crimes. Esses assuntos despertam o interesse das pessoas de maneira geral. Tanto que costumam ser objeto de séries policiais de muito sucesso pelo mundo afora. E os policiais piauenses estão recebendo treinamentos especificamente para essas áreas. As técnicas vêm da França. Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui Sérgio Giordano, que é adido de polícia, adjunto da Embaixada da França no Brasil. E estamos recebendo também o delegado-geral da Polícia Civil, Riedel Batista, que vai falar para nós a respeito dessa preparação. Doutor Sérgio Giordano, muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Delegado Riedel também, muito obrigado. Nos honra também com a sua participação aqui no Jornal do Piauí. Doutor Sérgio, o que a França tem para oferecer de mais moderno ao Piauí no que diz respeito a essas técnicas de investigação em Campana? Na verdade, não é uma questão de tecnologia. É principalmente uma questão de metodologia. Nós temos protocolos que nós aplicamos nas investigações. E eu venho para, justamente, com os instrutores que viram da França, mostrar nossa metodologia e nossa maneira de trabalhar. E isso que, para nós, é o mais importante. A realidade brasileira é diferente da nossa, porém, eu acho que nós podemos oferecer umas ideias novas para os policiais piauíns para investigar de uma outra forma, ou melhorar umas investigações, umas técnicas que eles já usam. Delegado Riedel Batista, recentemente os policiais civis aqui do Piauí receberam um treinamento que veio de Miami, agora França. Qual a importância disso? Como é que a Polícia Civil no estado do Piauí tem conseguido encontrar essas parcerias para a formação dos seus homens? Bem, boa tarde, Joelson. Essas parcerias são importantes porque são modernas técnicas de investigação associadas à nossa realidade. Nós tivemos, em setembro de 2017, o Departamento de Miami ministrando um curso de homicídios. E agora, com essa parceria da Embaixada Francesa, o comodante Sérgio Giordani, com dois instrutores franceses, Patrick LaSalle e Franck Sorrier, estão aqui em Teresina capacitando 25 policiais civis e policiais federais. Então, são modernas técnicas de campana na luta contra o tráfico de drogas, monitoramento, investigação. E isso vem só reconhecer a importância de nosso policial. É o nosso maior patrimônio da instituição, é o nosso policial. O investimento em capacitação nunca é demais. Desde 2015, nós temos aí várias capacitações já ministradas pela Cadepol. E essa da França, essa parceria, é uma capacitação, é a primeira capacitação que a polícia francesa ministra no Nordeste. Então, o Estado do Piauí é pioneiro nessa capacitação. Então, é uma grande capacitação de know-how internacional. E a Polícia Civil está muito agradecida com o comandante Sérgio Giordani, e possibilitar essa capacitação, essa semana de tráfico de drogas, e na semana seguinte, de local de crime envolvendo a parte pericial e a parte também de homicídios. Então, serão duas semanas de treinamento para policiais federais e policiais civis, é isso? Sim, duas semanas de treinamentos intensivos. Nós tivemos apoios para que essa capacitação fosse realizada. O Ministério Público do Trabalho possibilitou a questão dos intérpretes que vieram. Nós temos tradução simultânea com cabine apropriada lá para os alunos. E também o sindicato dos delegados de polícia ajudaram com apoio. Então, a parceria que foi oferecida poderia ser oferecida a qualquer polícia dos 27 estados da federação. Nós temos aí três a quatro polícias por estado. Então, uma situação de 100 instituições poderiam receber. E, na verdade, quem recebeu foi a Polícia Civil do Piauí. Então, é uma grande parceria. Nós estamos muito agradecidos com essa parceria com a Embaixada Francesa. E isso vai repercutir positivamente em nossas investigações, na qualidade dos nossos inquéritos. E, com certeza, a sociedade piauiense terá uma qualidade maior nesse trabalho de combate ao tráfico de drogas, homicídio e local de crime pela perícia criminal. Bom, eu vejo que o treinamento é muito específico. Por exemplo, campana, na utilização da campana, né, que é aquela vigilância que o policial faz no combate ao tráfico de drogas. Por que o tráfico de drogas preocupa tanto, ou precisa preocupar tanto, tanto franceses, quanto piauiense, quanto brasileiros, certo? O tráfico de drogas é um problema mundial, que não é somente brasileiro ou francês, né, ele preocupa todo mundo, no mundo, no planeta inteiro, posso falar. E, nossa necessidade, porque o tráfico de drogas, ele implica, enfim, ele provoca muitas outras infrações, né, não é somente o tráfico de drogas. Associado ao tráfico, há outros crimes. Outros crimes, tem o consumo também, que destruir, de uma certa forma, a sociedade, né, a saúde, enfim, tem muitas coisas ligadas com o tráfico de drogas, o consumo de drogas. E, efetivamente, a questão das outras infrações ligadas para o consumidor pagar a droga, ele tem que fazer outras infrações, geralmente. Então, tudo isso é ligado, né, então, combater o tráfico, na verdade, combater as outras infrações também. Certo. E quando nós olhamos aqui de fora para a Europa, nós imaginamos que esse tipo de problema é menor. Ou o tráfico de drogas é um problema grave também na França? É um problema grave também. Nós temos uma consumação de drogas muito importante. A França é o país, o maior consumidor de maconha da Europa, então, é um problema para nós da saúde pública também, né, e nós temos outras drogas consumidas também, que a gente fala de drogas duras, como a heroína, né, o crack, que são, talvez, um pouco menos consumidas, por exemplo, o crack, que no Brasil, mas é um problema também para nós de combater esse tipo de droga dura, além da maconha, né. Na França, mais recentemente, as autoridades têm se deparado com problemas que, por exemplo, o Brasil não tem, de ataques terroristas. Sim. Como é que isso tem mudado a rotina do francês e também as técnicas aplicadas pela polícia e pelos investigadores do país? Então, a questão do terrorismo e do antiterrorismo, né, a polícia francesa desenvolveu muito o trabalho, o número de investigadores em relação com essa questão. É um problema que o Brasil não tem, e nós investigamos muito nessa questão do terrorismo, porque ele tem uma repercussão mediática, uma repercussão na sociedade muito forte, apesar do que a ação do terrorismo, na verdade, não é tão importante, não é tão impactante sobre a sociedade no sentido dos desgastos que ela provoca, né, mas ela tem um impacto muito forte no espírito das pessoas, né. No comportamento, no comportamento psicológico. Isso, no comportamento dia a dia, pessoas mudando o comportamento, né. Mudando rotinas e hábitos. E a polícia também está se adaptando nessa nova situação, né. Muito bem. Delegado Riedel, uma coisa que a Polícia Civil nitidamente evoluiu muito nos anos 2010, 2011, pra cá, foi nos investimentos na Polícia Científica, aqui no estado do Piauí. Como é que isso pode ser importante nessa questão da formação de análise de cena de crime, por exemplo? Bem, esse curso é um curso que vai ser ministrado essa capacitação na segunda semana bem completo. Pra você ter noção, nós temos aí quase 100 slides pra passar de técnicas de isolamento de local de crime, coleta de digitais, coleta de vestígios. E todo esse material será repassado aos peritos criminais do Piauí, tanto da Polícia Civil como da Polícia Federal. E nós temos aí, nesse mês de dezembro, vias de inauguração do nosso laboratório de DNA e nós temos uma capacitação específica em relação à coleta desses vestígios pra exames de DNA. Então, essa capacitação veio em boa hora para nossos peritos. Nós não temos muitas capacitações na área pericial, realmente, a nível de Brasil, mas nós temos essa capacitação com essa parceria da Embaixada Francesa. Isso vai facilitar que nossos peritos atuem de forma mais eficaz, mais eficiente, com uma técnica aprimorada pra pegar todos os vestígios naquela cena de crime. Porque o mais importante que nós temos em uma investigação criminal é o local do crime, é o bom isolamento do local do crime, primeiras informações, os vestígios. Ali o crime é descoberto. Se fizer um bom local de crime, uma boa perícia de local de crime, com certeza... Por parte das respostas estão ali. Sim, sim. Principalmente em casos de homicídio. Nós temos vários casos de sucesso aqui de homicídios, pelo DHPP, coordenado pelo delegado Barreta, que técnicas que foram disponibilizadas pela polícia de Miami foram utilizadas em caso de repercussão que logo tivemos em seguida e foram solucionadas. Então, a polícia francesa vem trazer não só a parte da investigação, mas a parte acolpada, a parte pericial. O policial francês que vem, ele é um policial formado tanto na parte pericial quanto na parte de investigação. Então, ele vai tratar dessas duas temáticas e, hoje em dia, o nosso policial tem que ser preparado para isso. Na parte do local de crime, os primeiros coletos de elementos e na parte de investigação. E isso, com certeza, vai repercutir por vários anos essa capacitação pela Embaixada Francesa. Nós estamos, só complementando, nós estamos também solicitando ao Dr. Sérgio Giordano, parcerias que possam ser implementadas ao longo do ano 2019. Outras parcerias na parte de tráfico de drogas, na parte de cybercrime, de crime de internet, que é bem requisitada também, tem uma qualidade muito boa. E também para os policiais que estão atualmente trabalhando e para os novos policiais que adentrarão em uma futura academia de polícia após a conclusão do nosso concurso. Então, é essa a temática. Como é que fica a gestão da segurança pública em 2019, delegado-geral? O senhor já tem conversado com o governador a respeito disso? O senhor já está fazendo parcerias para 2019 junto com a Embaixada Francesa. Mas existe a pretensão sua de continuar na função de delegado-geral? Esses diálogos já acontecem? Na verdade, a gestão iniciou em 2015 e a gestão se encerra agora no final de 2018. Todos os gestores, independente de mim, de outros gestores, nós temos que concluir uma gestão. E a gestão se conclui ao final de 2018. Essa parceria com a Embaixada Francesa, ela foi feita o contato em maio de 2018. Uma visita que nós fizemos de caráter pessoal à Embaixada, despretensiosamente, e conseguimos essa qualificação, essa capacitação. Mas a nossa gestão, a gestão de todo o Estado, se encerra em dezembro de 2018, em que todos os secretários ou todos os comandantes de segundo escalão deixam à disposição do governador em relação à possibilidade de seguir ou não. Eu entendo que minha missão está cumprida. Eu fiz uma gestão de quatro anos, uma gestão que hoje nós estamos no mesmo ritmo de como entramos, planejando futuras parcerias, para que haja uma continuidade, não haja solução de continuidade em relação ao trabalho da segurança pública. Então é importante que deixe esse legado, firme-se essa parceria com a Embaixada Francesa, para que futuros gestores possam pegar essas parcerias, aumentar esses contatos e ampliar a instituição, a Polícia Civil, que nós tivemos grandes operações. Eu acho que foi a gestão que teve maior quantidade de operações em toda a história da Polícia Civil. E a gente encerra essa gestão agora no final do ano de 2018. Então o senhor não tem intenção de continuar? Não está nos planos? Na verdade, João, isso não foi conversado nada. Mas assim, a gestão se encerra no final de 2018. Então nós vamos deixar bem à vontade o secretário de Segurança, o futuro secretário, que porventura seja confirmado o secretário Fábio Abreu e o governador, bem à vontade, para que coloque, para que converse. E a gente entende que nossa missão foi bem feita, deixamos um legado importante. E o importante é isso, não haver solução de continuidade e que novas missões apareçam e que o ser humano é movido por isso, por novas missões, por novos desafios. E a gente espera entregar a Delegacia Geral bem melhor do que recebemos e com caminhos bem definidos para os próximos quatro anos. Tá certo. Eu queria agradecer ao delegado Riedel Batista, ao doutor Sergues Giordano. Muito obrigado pela participação aqui também no Jornal do Piauí.